O Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo décimo primeiro. Naquele tempo, ouvindo João no cássere às obras de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu o que há de vir ou devemos esperar por outro? E respondendo, Jesus lhes disse, E de repetir a João o que ouviste e viste, os cegos veem, os coxos andam, os lefrosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, e bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. E quando eles partiram, começou Jesus a falar ao povo acerca de João, Que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Mas que saístes a ver? Um homem vestido suntuosamente? Ora, os que vestem roupas finas habitam os palácios dos reis. Então que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e vistes mais que um profeta, porque este é de quem está escrito, eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, que preparará o teu caminho adiante de ti. Podem sentar-se. Estamos hoje no segundo domingo do Advento, dia 6 de dezembro. Amanhã, segunda-feira, dia 7, é a festa de Santo Ambrósio Bispo e Doutor da Igreja, festa de terceira classe. No dia 8, terça-feira, é a festa de obrigação de primeira classe da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. A missa aqui será como em dia de domingo, ou seja, uma missa muito cedo, cinco e meia da manhã, e outra missa às oito horas da manhã, no dia da Imaculada Conceição, terça-feira. Dia 9 de dezembro, quarta-feira, é ferial. Na quinta, também, igualmente, porém, se faz memória de São Melquiades, Papa e Marte. Dia 11, sexta-feira, é a festa de São Dâmazo, Papa e Confessor, festa de terceira classe. Dia 12, sábado, é a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, festa de primeira classe. No dia 13, o próximo domingo, dia 13, será o terceiro domingo do Advento, chamado também Domingo Galdete. E, lembrando que, hoje, primeiro domingo de dezembro, se fará a renovação da consagração à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grion de Monfort, e esta renovação será feita na Capelinha, mais ou menos uma meia hora depois desta Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este tempo do Advento nos propõe um programa sublime de santificação, que é uma preparação para a vinda de Nosso Senhor. Toda a nossa vida deve se resumir nisso, porque toda a nossa vida terminará com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, como já se explicou, como se explica no tempo do Advento, primeiro, essa vinda que ocorrerá para todos nós no dia de nossa morte, porque, muito provavelmente, o fim do mundo não ocorrerá durante nossa vida aqui nessa Terra. Pode ocorrer, mas tantas gerações já passaram e o fim do mundo ainda não chegou. Chegará, sim. Porém, o mais provável é que durante a nossa vida não ocorra. Mas, de qualquer modo, ocorrerá este fim de nossa vida, o fim do mundo para nós, que será com a nossa morte. E será uma vinda de Nosso Senhor para nos julgar. Pois bem, depois virá a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo no fim do mundo. Nessa ocasião, todos já estarão julgados. O lugar de cada um já estará marcado. Porém, estará marcado individualmente. Coletivamente, não se saberá exatamente. Então, essa revelação pública do lugar de cada um, se alguém se salvou, se alguém se perdeu, etc., etc., será feita no dia do fim do mundo e que será também uma vinda de Nosso Senhor, vinda a este mundo para julgar vivos e mortos. Logo, esta nossa vida aqui, que decidirá nosso lugar no dia do julgamento final, deve ser um processo de santificação. Porque, se não for, será, resultará na nossa condenação. E o Advento propõe este programa de santificação propondo-nos como modelo, especialmente neste segundo domingo do Advento, a figura de São João Batista. Por quê? Porque São João Batista foi aquele que apontou a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode amar o que não conhece. Então, para amar Nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso primeiro conhecê-lo. Ora, nós não podemos conhecer Nosso Senhor, não podemos conhecer o Deus e o homem verdadeiro por nossas próprias forças, já que nós somos pobres mortais e, além do mais, com as consequências do pecado original. Então, nós precisamos de ajuda para isso. Precisamos de alguém que indique. E esta é a maneira de agir de Deus, que se serve sempre de intermediários. Assim o é no mundo natural. Assim deve ser e o é de fato no mundo sobrenatural, apesar da heresia protestante que quer negar a mediação. E nós vemos aqui que, para a chegada de Nosso Senhor, Deus se serviu primeiro de um mediador. No caso aí, um mediador que foi mediador de precursão. Ele foi o precursor de Nosso Senhor. E um simples homem. Um homem que nasceu sem o pecado original, no sentido de que ele foi purificado no ventre da mãe. Mas ele foi concebido no pecado original. porém, foi purificado pelo contato exatamente com Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre da Santíssima Virgem. E através das palavras da saudação da Santíssima Virgem, que foi também, mais uma vez, mediadora nesse caso. Quando, por ocasião da visitação que ela fez a sua prima Santa Isabel, que é o tema do segundo mistério gozoso do Santo Rosário, a Santíssima Virgem saudou Santa Isabel. E naquele momento, diz a Escritura, a criança exultou no ventre de Santa Isabel. São João Batista era mais ou menos seis meses mais velho do que Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele exultou naquela hora, mostrando assim que a graça agia sobre ele, que ele estava assim purificado purificado do pecado original. Por isso, São João Batista é o único santo de quem se comemora a morte, o martírio, mas também o nascimento. Dia 24 de junho se comemora o nascimento de São João. Ora, normalmente o dia dos santos é o dia da morte, do martírio ou da morte. Mas no caso de São João, ele tem duas comemorações. Ele se comemora também o seu nascimento porque o seu nascimento já foi um nascimento de alguém sem o pecado original. Enquanto que os santos, por maiores que sejam, nasceram no pecado original, foram purificados depois pelo batismo, mas nasceram no pecado. São João Batista, não. Então, esse escolhido por nosso show é um modelo que Deus coloca para nós para nos estimular, nos estimular a nos santificarmos, já que aqueles que nascem no pecado, vivem no pecado e naquele tempo mais ainda havia os gentios, os pagãos que eram rejeitados pelos judeus. Então, nosso show, e isso é um tema inclusive da leitura dessa missa de hoje, nosso show quer mostrar que Deus quer salvar a todo gênero humano. A vontade salvífica de Deus é universal. Isso é um dogma da igreja que foi negado por herégenos no passado como, por exemplo, os jansenistas. Os jansenistas, eles eram uma heresia que parecia um pouco com o modernismo no sentido de que eles tinham influência protestante, mas eles se disfarçavam dentro da igreja. Eles não queriam sair da igreja, assim como os modernistas. Só que naquela época a vigilância era mais forte, então houve muitas questões e o Papa acabou condenando os jansenistas. Então, eles tinham maneiras mais ou menos disfarçadas de passar sua heresia entre os católicos. Uma delas era fazer o crucifixo. Bom, hoje isso para nós não tem mais significado, mas lá na Europa eles ainda percebem isso pouco. o crucifixo dos jansenistas não tem os braços completamente estendidos. Tinha os braços só estendidos pela metade, mais ou menos assim, diferente, porque era uma maneira de mostrar na concepção herética deles que nosso Senhor não tinha morrido por todos os pecadores, mas só por alguns, para salvar alguns, porque só alguns eram predestinados, já nasciam predestinados, enquanto outros não nasciam predestinados. Era uma influência fortemente protestante, mas felizmente essa heresia foi vencida e se afirmou o dogma da vontade salvífica de Deus, ou seja, Deus quer em princípio salvar a todos. Se alguém cai no inferno, mesmo que a grande maioria caia no inferno, é por culpa daqueles que caem. Ninguém pode chegar no inferno e dizer, ah, eu não sabia disso. Não, sabia. De alguma maneira ele sabia. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se se perder, é por sua culpa. Então, essa é a primeira coisa, nosso Senhor tem essa vontade de nos salvar universalmente. E ele dá esse programa de santificação no advento e ele propõe para nós essa figura de São João Batista. Então, São João Batista é esse modelo, como eu disse, daquele que se preparou para a vinda de nosso Senhor. De tal maneira ele se preparou para a vinda de nosso Senhor que ele não só recebeu nosso Senhor, mas ele apontou. Ele foi aquele que revelou nosso Senhor para nós. Foi quem mostrou primeiro. Eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. Essa palavra foi São João que disse, São João Batista. Quando viu nosso Senhor por revelação de Deus, ele apontou a nosso Senhor. E São João Batista teve uma preparação muito grande na vida dele, porque ele desde menino foi viver no deserto. A austeridade dele é uma austeridade que vem desde a infância. Foi uma 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 condução muito especial da parte de Deus, porque preparava-o para ser maior do que todos os profetas, já que os profetas previam a vinda de nosso Senhor. Isaías, por exemplo, que é muito os textos dele, são muito usados durante o tempo do advento, ele previu nosso Senhor com detalhes impressionantes, com 800 anos de antecedência. Porém, ele previu, ele não viu nosso Senhor, mas São João Batista não só previu, mas apontou a nosso Senhor, indicou. Portanto, ele teve uma preparação muito especial. E essa preparação e essa essa santidade de São João Batista tinha uma marca especial de desapego do mundo. São João Batista, como disse, viveu como eremita desde a infância. Ele se desapegou deste mundo de uma maneira muito sobrenatural, através de uma condução do Espírito Santo muito especial, sim, mas isso foi desde a infância. Por que isso? Porque esse desapego era necessário e é necessário para se aceitar a nosso Senhor Jesus Cristo. E este apego ao mundo foi a causa da queda tanto dos judeus em geral como também de muitos gentios até hoje. Por que os judeus caíram? Porque queriam o Messias deste mundo. A prova é que eles rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo, conduziram-no à morte e depois um século depois mais ou menos aceitaram um Messias chamado Bar-Koshba que era um revolucionário um tipo que fez uma guerra muito pesada contra os romanos e pareceu até que ia ganhar de tal maneira ele era bom general mas acabou perdendo no final e os judeus foram mais arrasados ainda perderam tudo de vez e esse ele foi aceito pelo Sinédrio na época como Messias esse falso Messias porque eram Messias guerreiros eram Messias para dar poder aos judeus nesse mundo então o que é que levou os judeus a rejeitar nosso Senhor em grande parte o apego a este mundo mas como sempre as faltas dos judeus não devem servir para nós somente condenar os judeus mas para olhar para nós mesmos porque talvez estejamos incorrendo nas mesmas falhas e de fato nós vemos que no correr do tempo este apego ao mundo é uma causa uma das causas principais da perda dos gentios ou seja daqueles como nós que fomos escolhidos para formar a igreja católica é verdade que esta igreja é insubstituível enquanto que o judaísmo é substituível como de fato foi pela própria igreja católica porém embora a igreja católica não vá ser substituída até o fim do mundo o dano nas almas pode ocorrer e pode ser até maior do que o dano que foi feito aos judeus isso quer dizer que nada impede que a igreja vá até o fim do mundo como de fato vai mas uma grande quantidade de católicos vá para o inferno por causa exatamente desse apego ao mundo então São João Batista que é essa digamos assim essa transição entre o novo entre o antigo e o novo testamento é que nos dá esse exemplo de desapego ao mundo porque foi ele que foi escolhido por Deus para receber a nosso senhor e mostrar a nosso senhor esse desapego foi ajudado nele por duas práticas primeiro o espírito de mortificação e depois o recolhimento interior vejam bem um é prepara o outro e um não tem sentido se não for seguido pelo outro ou seja primeiro a mortificação o espírito de mortificação sim é verdade e o tempo do advento é um tempo de penitência porém esta penitência não teria validade se ela não conduzisse ao espírito de recolhimento interior a mortificação é um instrumento varia muito varia muito depende da pessoa é verdade que comunidades estabelecem determinadas normas mas essas normas em geral são é é uma média simplesmente e varia muito mesmo de comunidade para a comunidade para que a pessoa veja se ela é chamada para uma comunidade se que tipo se adapta mais a ela e individualmente varia muito por que? porque é um meio um meio pode se adaptar agora o objetivo o que é mais importante que é o recolhimento interior que a pessoa se unir a nosso senhor isso é o mais importante e esse recolhimento tende a unir nosso entendimento nossa mente com Deus sobretudo no grau mais elevado quando é Deus que dá aquele recolhimento porque primeiro a pessoa procura por meios mais ativos mas depois se ela é fiel as 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 suas mortificações e sobretudo aos sofrimentos as purificações que Deus vai enviando então nosso senhor passa a ele mesmo colocar na pessoa este recolhimento é um recolhimento chamado infuso é mais elevado certamente foi esse que São João Batista é teve e esse recolhimento se faz muito pela ação dos dons do Espírito Santo em particular a ciência o conselho e o dom da inteligência este recolhimento interior é acompanhado primeiro por uma viva presença de Deus aliás a presença de Deus é é uma um meio privilegiado para se adquirir este recolhimento o exercício da presença de Deus e quando alguém está recolhido ele está recolhido em Deus ele não pode estar recolhido em si próprio se estiver recolhido em si próprio está perdendo seu tempo e está até piorando uma das características daquele que se recolhe muito em si próprio fica muito em si mesmado é uma espécie de egoísmo e também uma espécie de desprezo ou dureza com relação aos outros por quê? porque ele está em si mesmo centrado então os outros estão incomodando então a característica do verdadeiro recolhimento é que ao mesmo tempo que a pessoa procura estar a sós com Deus ele tem uma grande paciência inclusive sua paciência aumenta com o próximo sinal da ação de Deus depois uma admiração por Deus sim porque toda a nossa bem-aventurança será estará contida nessa admiração nessa visão beatífica que nos levará a ficarmos eternamente admirados então essa admiração já começa nessa vida se estamos recolhidos em Deus depois um profundo silêncio espiritual que não é exatamente igual ao silêncio imaterial é verdade que o silêncio imaterial facilita alguém no meio da zoadeira dificilmente vai se santificar por isso tanta zoadeira no mundo de hoje porque não não dá ambiente para a pessoa se santificar ela fica como um robô ao sabor daquele daquelas músicas bárbaras fica o sabor daquilo não consegue como se tivesse um tambor dentro dela então essa palpitação não vem de Deus vem do demônio então o silêncio espiritual ele se vale do silêncio natural é verdade porém ele vai mais além porque é um silêncio de alguém que cala o seu orgulho suas seus desejos mundanos e entrega tudo nas mãos de Deus e finalmente ele tem luzes muito elevadas isso claro no recolhimento interior dado por Deus tem luzes muito elevadas sobre Deus e sobre os seus mistérios no século XVIII havia um um rapaz muito virtuoso chamado Bento Labre que queria queria se santificar já era um santo mas queria ir mais além e então tentou vários mosteiros mas ele não se adaptava então depois disso depois que tentou um ou dois me parece ele disse olha já que eu não me adapto no mosteiro eu vou ser monge no mundo então ele se tornou mendigo mendigo mas mendigo mesmo não é mendigo era alguém que nem trocava de roupa que nunca pedia dinheiro que nunca pedia comida se desse ele comia se não desse ele passava fome era daquele jeito e passando por penitências terríveis como por exemplo não tomar banho então acumulavam os piolhos nele e ele suportando tudo aquilo uma penitência uma vida heroica e nosso show começou é claro quando uma pessoa se rebaixa nosso show então começa a elevá-lo ele tinha dons sobrenaturais impressionantes de tal maneira que ele ia rezar na igreja todo mundo já sabia ele começava a voar todo mundo via de tal maneira via que o sacristão ficou enjoado daquilo um dia ele estava na igreja o sacristão e o santo rezando o santo começou a ficar no alto e o pessoal apontando e o sacristão o que é isso? é o santo rezando pronto ele já estava tão acostumado a ver que não estava nem ligando você vê que mesmo o sobrenatural o milagre o ser humano pode se acostumar com isso então São Bento Labre ele uma vez foi se confessar com o padre então disse padre quando eu eu medito na paixão de Cristo eu me elevo até a Santíssima Trindade era alguém que não tinha muito estudo São Bento Labre então o padre que certamente devia ser alguém mais estudado e talvez um tanto soberbo chegou e disse pra ele e o que é que você sabe da Santíssima Trindade e São Bento Labre respondeu nada padre mas eu sinto o que era isso? luzes que ele tinha luzes que ele tinha a partir de um recolhimento interior infuso muito elevado então assim como São Bento Labre que era tinha essa vida dessa hostilidade incrível também São João Batista a lição é esta o desapego do mundo estamos no mundo sim não podemos sair do mundo só Deus vai nos tirar deste mundo mas enquanto estamos aqui não nos deixemos levar por ele porque o mundo é como uma torrente uma torrente de lama e a lama está cada vez mais fétida no entanto este fedor devido aos problemas dos nossos narizes parece às vezes perfume sim parece sim sobretudo na tentação então cada um se examine se não está se deixando levar por essas essa torrente de coisas que vai nos cercando de coisas que às vezes até não são pecaminosas em si mesmas porém que vão se multiplicando até nos prender num cárcere que nos leva à condenação São João Batista Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém